Olha, nós estamos na primeira Dedê Incluz das Armas. A história que eu vou contar aqui a vocês aconteceu no comecinho da noite dessa terça-feira lá no Mercado Central. Integração, um ônibus vinha com destino ali ao Mercado Central e o CIOP informou que havia um jovem dentro do ônibus com a espingarda calibre 12. A polícia militar foi acionada. O cabo Nascimento, experiente cabo da polícia militar para o ônibus abordou o ônibus os dois menores o maior de 20 anos e uma menor de 15 anos uma menina que está na delegacia do menor e lá também encontra-se 20 papelotes de cocaína que foi encontrado com eles mais precisamente com a menor a menor falou para a polícia que a droga não era dela e era do maior que está aqui na primeira A gente vai bater um papo com o cabo Nascimento para a gente tirar toda a dúvida em relação a essa história que aconteceu ali próximo ao Mercado Central onde um jovem de 20 anos e uma menor de 15 anos foram pegos com cocaína papelote e cocaína, 20 papelotes Cabo, como foi essa história aí? Conta para a gente O CIOP nos informou que tinha uma pessoa suspeita no ônibus do Bessa Shoppe 603 com arma calibre 12 e ao copiar a socorrência no Mercado Central nos abordou esse ônibus não era uma arma e sim dois jovens um adolescente de 15 anos e um maior de 20 com 20 papelotes de trouxinha de cocaína foram trazidos para a delegacia da menor e o maior veio para a primeira para fazer os procedimentos legais e sim eu criei para a autoridade policial ser atuado em fraganto por trafo de droga Agora Cabo, a menor assumiu que era dela ou passou para ele? A menor nos informou que a droga é dele e ele nos contou lá no posto policial que estava vendendo a praia da Penha e que deu a ela uma trouxinha para ela cheirar a cocaína para ela trazer porque se no tênis colocasse no tênis dele ia suar e com isso ia ter prejuízo na venda da droga e ela trouxe eu abordar ela no posto policial no bolso dela se encontrava essas pedras e ela sempre dizendo e até agora ainda diz que a droga é do maior não assume Eu estava no ônibus espalharam o ônibus mandaram eu descer revistaram pegou tirou minha roupa todinha e contaram nada pegou a comadre lá a comadre estava com dinheiro com as drogas pronto e colocaram para mim Mas tu conhecia ela? Conheci só de vigia só de vigia A droga era dela? Tá Estava com ela era dela Da primeira DD para o caso de polícia repórter Ilomar Araújo